Está implementado desde 2007, de maio de 2007, o Pacto pela Vida do Recife visa a adoção de medidas para redução da criminalidade. O que é que o município pode fazer? Muita coisa. Iluminação pública, calçamento, regularização do funcionamento de bares, que às vezes fica aberta até 3, 4 horas da manhã, com gente enchendo a cara no jargão popular, para depois matar, chegar em casa, agredir a esposa, matar a esposa. Tudo isso precisa ser regulamentado, regularizado. Os órgãos públicos têm o dever de fazer isso. Em Recife foi hoje lançado o Pacto pela Vida do Recife. Cada município pode fazer seu Pacto pela Vida. Vamos estabelecer aqui o horário de funcionamento dos bares? Ah, mas é uma medida impopular. Eu sei que muita gente quer beber até de madrugada, mas se isso faz mal ao município, faz mal à segurança, vamos regularizar. Tem medidas que efetivamente são impopulares, mas que protegem o cidadão. É como o filho. Se a gente quiser educar o filho só sendo bonzinho, só agradando, lá na frente ele vai ser corrigido ou pela polícia, ou pelo Ministério Público, ou pelo Poder Judiciário, porque a gente só faz o que ele quer. Filho se educa regulando, dizendo não, principalmente dizendo não. E a sociedade é da mesma forma. Então, os poderes públicos, não só as prefeituras, mas todas as entidades, têm o dever de regular o comportamento do cidadão para que ele viva com mais segurança e viva melhor. Então, é importante que as prefeituras participem dessas ações. Energia elétrica, calçamento, câmaras de segurança na cidade, vídeo monitoramento, câmaras filmando a ação dos criminosos que ajudam a polícia a identificar aquele indivíduo que cometeu um crime, que cometeu um assalto. Então, são várias medidas que o município pode adotar também, e não só o município. Aí vejam, quando eu disse, dever do Estado e responsabilidade de todos, o cidadão também. O pai e a mãe que deixa seu filho de 14, 15 anos chegar em casa 2, 3 horas da manhã sem saber onde ele estava, o pai está contribuindo, o pai e a mãe estão contribuindo para a violência. Porque esse filho que chega às 2, 3 horas da manhã, certamente não tem nenhuma igreja aberta a esse horário. Ele está em algum bar, ele está em alguma festa, vai estar sujeito ao uso de drogas, ao uso de bebida alcoólica, e essa família, esse pai e essa mãe que deixa o filho chegar às 2 horas da manhã, 3 horas, e não sabe nem onde ele estava, também está contribuindo para a violência. Porque se esse adolescente se envolve com drogas e fica viciado em crack, ele vai fazer o quê? Ele vai roubar, ele vai matar, ele vai cometer crimes, vai praticar furtos. Então, as famílias também têm que colaborar para a questão da segurança. Cada família tem que saber o que está fazendo pela segurança do seu bairro, da sua rua, do seu município. Dever do Estado e responsabilidade de todos. É isso que diz a Constituição. E muitas vezes o cidadão cobra o dever do Estado, mas não lembra da sua parcela de responsabilidade. Quer criar bem o filho, quer cumprir as leis, todos devem procurar ao máximo cumprir as leis. E aí a gente constrói, dessa forma, uma sociedade mais segura, mais justa, mais tranquila. Daqui a pouquinho eu estou de volta, são 16 horas mais 30 e...